o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o dado trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento eu vou trazer aqui para vocês estou trazendo algumas cores eu tô vendo que a galera tá gostando rapaziada que tá chegando nova só que eu vou fazer agora diferente vou trazer alguns tanes aí relacionados a personagem certo então vamos lá nós vamos fazer do homem-aranha vamos fazer do flash vamos fazer aí também do batman dessa vez aqui para começar nada mais nada menos que faremos a cor do batman certo galera então vamos entrar aqui eu comprei o turismo para isso porque é um carro que tem a cor primária e secundária bem acentuada então são várias partes aqui bacanas para que a gente possa conseguir fazer então vamos lá galera aqui ó na cor primária aqui certo vamos lá em pintura cor primária nós vamos colocar aqui simplesmente um metálico nós vamos colocar aqui o preto certo vamos colocar aqui o preto preto carbono não preto padrão certo beleza pagamos 1.400 doletas no preto aí agora aqui em perolado nós vamos colocar aqui simplesmente um branco geada certo vamos lá cadeia branco geada vão descendo certo eu vou usar sempre o mesmo carro certo galera para não ter xabu e eu vou ficar só trocando aí a cor para vocês poderem ver aqui é um branco geada que vai dar um tomzinho muito foda aqui em cima do nosso preto beleza agora em cor secundária agora nós vamos ver aqui também novamente metálico e vamos vir aqui em amarelo corrida então vamos descendo aqui certo cadê amarelo corrida laranja aqui ó amarelo corrida e como vocês podem ver é a cor do símbolo do batman na realidade né então vamos lá amarelo corrida beleza aperta a bola para voltar aqui mais uma vez o que mais aqui nasceu ver se a gente tem algum spoiler lateral aqui não spoiler a gente só tem esses aqui que já estão aplicadas a transmissão suspensão rodas a cor roda aqui eu vou mudar a cor da roda também vou colocar o amarelo corrida ali para dar aquele destaque foda para caralho em cima do aqui amarelo corrida também aí ó então a cor já ficou aí basicamente a caranga do batman então agora nós vamos ver aqui também coisa que não tinha na antiga geração certo sei que muita gente já trouxe aqui então vai ter nego foi reclamando falando que eu copiei ou algo do gênero eu estou trazendo agora galera já fiz muita cor moda já fiz muita cor bacana só que dessa vez aí estou trazendo para vocês esses tipos aqui então que não tinha na outra geração que vai ser bacana também para acompanhar os tanins mais serão simplesmente você vir aqui em luzes cadê luzes e colocar a cor do leão devido com o tanin que você quer no caso aqui seria este amarelo aqui ó chuva dourada não este amarelo e aí consequentemente o nosso tanin está pronto não é nada exuberante mas é uma caranga que remete bastante aí ao símbolo do batman certo galera então nosso primeiro vídeo apoia aí e também deixe as suas sugestões para que você para começar que eu possa fazer outros vídeos trazendo para vocês aí como é que ficou outra coisa que eu vou falar para você também se caso você realmente souber uma cor bacana combinação foda que que arremete aí algum super-herói você deixa aí nos comentários todas as cores certo tudo bonitinho que aí o tio dato vai dar aí os créditos total a você certo lembrando que eu comecei a série então eu estou fazendo três ou quatro tanins aqui deixando tudo pronto engavetado e vai saindo aí diariamente então se caso você ver a sua combinação em algum e eu não deu crédito a você porque eu já sabia já estava já tinha sido feito então não fique triste mas eu vou lá no seu comentário do joinha conversa com você certo porque a interatividade é tudo então vamos lá colocar essa caranga aqui no apartamento para que vocês possam ver melhor então se você gostou deixa aquele like se você gostou mas era favorito esse vídeo da inscrito do canal gostou do vídeo simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos e redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar as para que você não possa perder o conteúdo também as pages de GTA a qual eu faço parte como vocês viram o carro na minha opinião ficou muito foda muito épico então vamos lá o primeiro tanning aí de super-heróis certo então nossa série de tanning de carro de super-heróis foi lançada agora também pode ser vilão não não precisa ser só super-heróis então é isso de já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e eu fui